Chorando se foi, que um dia só me fez chorar Chorando se foi, que um dia só me fez chorar Chorando estará, ao lembrar de um amor, que um dia não soube cuidar Chorando estará, ao lembrar de um amor, que um dia não soube cuidar Chorando se foi, que um dia só me fez chorar Chorando se foi, que um dia só me fez chorar Jovem Pan 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 Jovem Pan